Então, galera, vamos lá fazer uma livezinha. Vamos cuidar das coisas aqui, vamos dar uns confere, como diz o outro. Então, a gente vai fazer uma livezinha, falar um pouco de Photoshop, falar um pouco de pintura digital. Vamos ver no que vai dar. Deixa eu ir para sala de controle, aplicativo, bate-papo. Então, vamos ver se aparece alguém. Se aparece alguém, a gente faz a live, se não, eu fico aqui batendo papo com vocês, jogando conversa fora. Vamos ver quantos aqui aparecem. Se não, eu resolvo fazer pelo Facebook mesmo. O que vocês acham? Vou fazer pelo Facebook. Por onde que vocês acham que é melhor. Deixa eu ver aqui só. Ao vivo. Só configurar aqui um pouquinho. Ah, que está rolando ao vivo já. Por que é que não aparece aqui para mim? Estranho. E aí, beleza? Testando aqui as coisas. Para a gente começar essa livezinha. Vamos ver se vai dar certo tudo aqui. Então, só tenho que ver onde é que está. Onde é que está essa... Aqui, sala de controle. Aqui, isso que eu estava procurando. Agora, achei. Achei as configurações. Ah, beleza. Agora, eu consigo ver as mensagens que a galera deixou aí. Ah, deixa eu voltar aqui para o meu Hangout. E vamos brincar um pouquinho de pintura digital, então. Então, deixa eu separar aqui, compartilhar a minha tela. Então, aí, beleza. Mostrando a minha tela agora. Então, gente, vou fazer uma pinturinha digital. Como comentei, a ideia é realmente a gente... Eu fazer essa ilustração do começo ao fim. Qual que é a moral da brincadeira aqui? Vou pegar essa ilustração aqui, que eu fiz bem simplesinha, na real. Fiz só algumas linhas e tal. É um material que eu usava numa aula minha de pintura digital. Então, simplesmente são alguns traços. Nada demais, assim, nada muito elaborado, assim. É uma coisa bem simples de se fazer. Nada muito complicado mesmo, tá? Então... Chama a galera aí para a gente começar a brincadeira. E vamos ver no que vai dar. Vai ter uns latidos no meio do caminho. Isso é normal aqui em casa. Para quem nunca viu uma live minha. Para quem nunca viu uma live minha, sempre tem latido no meio da brincadeira. Então, essa não poderia ser diferente. A gente vai ter latido também. E... Só estou perguntando aí, quem está vendo aí, dá um alô. Aí é o seu, beleza, cara? Então... Galera, vamos brincar de pintura digital. Então, aqui é um esboço que eu fiz, como eu estava comentando antes. Nesse esboço eu tenho aqui alguns layers que eu simplesmente só pintei algumas linhas, ó. Só pintei aqui algumas linhas aqui. Pintei algumas linhas aqui para começar a minha ilustração. Ok? Como eu falo, me perdoem os latidos aí e tal. Mas eu vou continuar a brincadeira. Então, aqui eu vou ter mar, o rio, vou ter pedras. Eu vou ter vegetação ali atrás, uma árvore aqui que eu desenhei. E perceba que eu não sou grande desenhista. Então, o desenho é bem simples, nada muito elaborado, nada muito complicado. Então, eu vou começar aqui, ó, criando uma camada vazia. Que eu vou chamar de água. Deixa eu abrir aqui as minhas cores. E aqui nas cores eu vou aproveitar e usar a Color Wheel, né? Aquela roda de cores nova que tem no Photoshop. Então, para quem estava acostumado com essa versão antiga aqui das cores, pode vir aqui no botãozinho de opções. E tem agora aqui a Color Wheel, que daí você pode usar esse modo diferente aqui de seletor de cores para fazer a sua pinturinha, fazer o seu material. Então, vou selecionar aqui um tomzinho de azul. Eu acho que vai ficar bacaninha. Mas não precisa ser grandes coisas. Vou fazer uma seleçãozinha aqui dessa metade. E vou preencher. Não precisa ser a cor que vai ficar, essa água. Vou criar uma outra... Vou até botar numa pasta essa água aqui, vou chamar de água. Então, criei uma pastinha. Vou criar uma outra pastinha aqui. Que eu vou chamar de rochas. E dentro dessas rochas, eu vou pintar agora com... Pode ser aquele tom de azul que gostaria de ser cinza, por exemplo. Vou usar um pincelzinho. Pode ser o redondo duro mesmo. Eu gosto muito dos pincéis antigos do Photoshop. Então, que eles não acompanham já de fábrica a versão nova. Se você quiser pegar os pincéis antigos do Photoshop, clica com o botão direito. Vem aqui na engrenagenzinha. Bem aqui no final, tem o Legacy Brushes. Dá um ok. Ele vai carregar os pincéis que você tinha nas outras versões do Photoshop. No CC 2015, no CS6. E eu gosto muito dos pincéis padrões daquelas versões. Um que eu gosto muito de usar, são desses... The Full Brushes aqui. Um desses 36, eu nunca lembro qual que é. Esse aqui mesmo. Então, esse pincelzinho aqui, todo irregular. É um pincelzinho que eu gosto de usar. Deixa eu fazer só um pouco mais escuro essa pedra. Eu vou simplesmente, com o pincelzinho, eu vou demarcar aqui. Onde é a minha rocha. Não precisa ser exato. Eu só estou usando esse desenho como guia mesmo. Então, não precisa ser aquela Brastemp, como diria a minha mãe. É só realmente demarcar aonde que vai ser a rocha. Onde que vão ser as pedras. Vou fazer outra marcaçãozinha aqui. Aqui tudo. Pode até usar um pincel um pouco maior. Aqui tudo vai ser rocha. Então, aqui também. Aqui também. Então, estou fazendo a pintura bem simples, na real. Aqui atrás também. Aqui também vai ser rocha. Aqui também. É umas pedrinhas de rio, assim. Estou fazendo tudo numa camada só. Nada de complicar demais a vida. A gente vai pintando aqui. Fazendo. Deixa eu desligar o meu esboço. Pegar umas falhazinhas aqui. Fechar melhor. E aqui também, ó. Fechar um pouquinho mais aqui. E aqui também dá uma brincadinha aqui também. Então, já começa a dar uma visão diferente para a minha ilustração. Acima das... Abaixo das rochas aqui, e acima da água, eu vou fazer uma outra camadinha. Eu prefiro separar em pasta. Eu vou chamar de vegetação. Primeiro plano. Por mais que não vai ser realmente primeiro plano, mas... Só para eu demarcar. Vou vir aqui e vou pegar um tom de verde. Vou criar uma camadinha aqui. Vegetação. E vou simplesmente agora... Sem muito... Sem muita... Vamos dizer assim, cuidado. Eu vou pintar essa vegetação aqui. Deixa eu pegar a borrachinha. Aqui eu acho que eu pintei demais. Vou vir aqui e vou pintar aqui. Só realmente para eu saber que aqui é uma... Vai ser uma coisa. Aqui vai ser outra. Lá atrás... Aqui vai ter umas arvorezinhas para fora e tal. Vou fazer mais uma pastinha aqui. Eu vou chamar de montanha. E aqui, montanha. Já vou dando nome para os layers. Vou pegar um tom de verde diferente agora. Aqui só para... Essas cores é só para separar o cenário. Nada... Nada demais, assim. Aqui vai ter uma montanha aqui atrás. Acho que a minha água lá... Deixa eu abrir ela mais aqui, ó. Deixa eu pintar mais aqui atrás, assim. Beleza. Eu vou botar aqui... Mais uma camadinha que eu vou chamar de Beira Rio. Então, sempre existe em uma cidade, algum lugar chamado Beira Rio. Então, vamos usar esse aqui. Aqui também vai ter. Então, aqui vai ser, sei lá, um pouco mais de terra, assim. Então, um tom mais terroso. Eu vou botar aqui atrás. Vou botar um pouquinho de terra aqui. Mais um abaixo desse terra. Mais uma vegetação aqui. Vegetação. Vou pegar aqui e vou agora demarcar essa parte aqui. Então, deixa eu diminuir o pincel aqui e jogar mais aqui atrás. Tá legal? Mais uma pastinha, que vai ser as montanhas do fundo. Então, vamos chamar aqui montanhas fundo. E eu vou pegar também um tom mais azuladinho, assim. E vou... Deixa eu pegar mais aqui, mais pra cá. Vai ser mais assim. Ó. E aqui eu vou... Pintar agora... O que vai ser as minhas montanhas lá atrás. Meu céu, não preciso. E, claro, quase que eu esqueço aqui a minha árvore. Deixa eu criar aqui por cima de tudo. Aqui eu vou criar uma camadinha chamada árvore. E aí, Fábio? Fazendo aquela arte do curso. Então... Aqui, vou chamar de árvore. E também, usando um pincelzinho, vou demarcar mais ou menos o que será a minha árvore que eu previamente desenhei. Então, vem aqui, vou pintar aqui ela um pouquinho. Ó, como pode perceber, eu tô usando um pincel simples do Photoshop. Nada de muito elaborado. Aqui, provavelmente, vocês devem estar escutando a Fiona se esboelando lá fora. Ela tá latindo que nem uma louca. Né? Então, faz parte. Né? Todo mundo sabe que eu adoro cachorro e que eu tenho quase um abrigo de animais em casa. Então, ó. Tô desenhando aqui. Minha árvore. Como eu falei, essas linhas são apenas um guia. Eu não preciso necessariamente respeitar tudo que tá ali. Simplesmente tô pintando aqui algumas linhas a esmo. Algumas eu invento. Então... Aqui, eu posso vir aqui e puxar um galhinho pra cá. Esse galhinho sai um galhinho menor. A gente vai pintando aqui, ó. Gerando. Né? A nossa árvore. Então, eu já posso até desligar o esboço aqui pra ver como é que tá ficando, ó. E eu vou curtindo aqui a brincadeira. Vou refinando a minha árvore aqui. Né? Mais um pra cá. Mais um pra cá. Aqui tá legal. Se você quiser, depois você pode... Pode refinar um pouquinho mais e tal. Mas... A pegada aqui inicial... É a gente fazer realmente um esboço do que vai ser a nossa cenária, a nossa paisagem e tal. Depois que eu separei aqui em pastinhas, é onde eu vou começar a dar... A fazer o render. Ou seja, a fazer a pintura de verdade pra dar um pouquinho mais de realismo pro meu desenho. Pra começar a criar luz, sombra e etc. Então, eu vou voltar com a minha visualização do meu esboço. Aqui, visualizando o meu esboço. Eu vou selecionar a camadinha aqui das rochas. Eu vou criar por cima dela uma outra camada. Que eu vou chamar de volume. Aonde eu vou começar a demarcar a divisão de uma rocha com a outra. Onde que tem brilho, aonde que tem sombra. Por exemplo, eu posso imaginar que uma luz vem aqui da direita. E ela bate aqui, vai iluminar e tal. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, com o Alt, vou pegar uma amostra dessa cor aqui. Vou pegar um tom mais escuro dela. E, normalmente, quando eu vou fazer essa parte da pintura, eu coloco o Flow bem baixo. Pra quem não sabe o que é o Flow, o Flow é o seguinte. Ele é uma espécie de opacidade. Quando você baixa a opacidade, por exemplo, e o Flow está em 100%. E você traça, ele faz um traço a 14%. Se eu fizer outro, se eu fizer outro, se eu fizer outro. À medida que eu vou soltando o mouse e arrastando, ele vai escurecendo mais. Agora, se eu vou usar o Flow bem baixinho, 3%. Quando eu passo, ele vai claro. Quando eu volto, ele escurece. Claro, escurece. Claro, escurece. Então, eu não soltei o mouse. Eu simplesmente fui passando assim. Então, ele vai escurecendo gradativamente a cada pincelada. Então, por isso que eu uso o Flow bem baixinho. E eu posso deixar a opacidade em 100% ou usar a opacidade mais baixa, se você preferir. Então, eu vou vir na minha camadinha de volume aqui. Vou segurar o Alt e clicar entre a camada de volume e a camada de rocha. Para ele clipar. E daí, usando um tom bem escuro, quem quiser usar preto... Titio, deixa eu usar preto. Não tem problema, tá? Eu não gosto muito de usar preto já de início. Mas, se quiser usar o preto, pode usar. Basicamente, eu vou começar a demarcar volumes aqui. Então, eu vou vir aqui. Pode ser com o pincel meio grande até. Eu vou demarcar aqui a divisão de uma rocha com a outra. Aqui, ela divide. Aqui, ela divide com essa. Aqui, existe uma divisão para essa aqui. Aqui, ela vai ser a lateral dessa rocha. Aqui, vai ter uma outra. Aqui, é outra rocha. E aqui, é outra rocha. Então, é uma divisão bem simples que eu estou fazendo. Aqui. Não estou tendo muito cuidado, nem nada. Só estou demarcando para depois eu tirar essas linhas. E começar a dar o volume que eu quero para esse desenho. Então, simplesmente, eu vou pintando. E marcando melhor a divisão que eu tenho entre uma rocha e outra. Entre uma pedra e outra. Se eu tirar aqui o meu esboço, vamos ver como é que está ficando. Eu já consigo enxergar como que está ficando o meu desenho. Então, aqui. Aqui também. Aqui também vai ter uma pedrinha. Aqui também vai ter uma. Aqui vai ter outra. Aqui vai ter outra. Vou sendo condizente com a direção da minha sombra. Grande, Sam. Boa noite, cara. Então, simplesmente, eu estou usando um pincelzinho escuro nessa camadinha de rocha aqui, clipada. E vou demarcando as áreas aqui, onde uma rocha divide com a outra. Estou quase acabando essa parte aqui das rochas. Que, diga-se de passagem, é a parte mais demorada dessa ilustração. Então, uma vez que eu fiz aqui. Então, bem tosquinho, bem simples mesmo. Deixa eu botar aqui, então. Comecei só com as linhas. Depois das linhas, eu fui criando pastinhas. E dentro de cada pastinha, eu fui colocando os meus guias. Onde vai ser a água, onde vai ser a montanha, onde vai ser uma outra montanha. A vegetação, as rochas e a minha árvore. Tudo separei em pastinhas. Ok? Grande, Leonardo, Russe. Forte abraço, cara. Valeu por acompanhar aí. Então, galera. Uma vez que eu separei em pastinhas, eu estou aqui agora na minha camadinha de rochas. Que era essa camadinha. Eu criei uma camada vazia por cima. E simplesmente clipei, segurando o alt. E fui pintando com o pincel. Só acompanhando aqui os contornos. Acompanhando aqui os contornos. Opacidade em 100% e flow em 3%. Como eu estou usando a mesa digitalizadora, isso aqui pode estar também sensível à pressão. Se eu abrir aqui, eu poderia ter ligado aqui para ele estar sensível à pressão. No caso, eu não estou usando sensibilidade de pressão agora. Eu estou usando simplesmente só o flow bem baixinho. Ou seja, daria para fazer até com o mouse essa parte da pintura. Aí, desligando aqui, eu já tenho uma prévia bem interessante. Simplesmente fui contornando, simplesinho, a parte de baixo. E agora é onde eu vou começar realmente a fazer o volume. Então, ainda usando 100% de opacidade e fluxo em 3%. Eu vou começar agora com um pincel meio grande. Eu começo a desenhar o volume, arrastando aqui. E começo a desenhar o volume das minhas pedras. Primeiro, eu não vou no preto já de cara. Eu gosto de usar uma cor mais não tão escura já de cara. Então, simplesmente eu não vou com muito cuidado, não. Eu vou meio chucro, como diria um colega meu. Vou desenhando aqui. E esse pincel que eu estou usando, que é um pincel antigo do Photoshop, né? Que é da versão antiga ainda do Photoshop. Eu gosto justamente por causa dessas ranhuras, desses defeitos que ele dá no traço. Então, fica com aspecto de pintura mesmo. Assim, eu acho bem legal. Então, vou começar a fazer o volume. Opa, exagerei. Então, começa a fazer um pouco mais de volume. Aqui eu vou baixar mais ainda o meu flow para 1%. Aqui, só para fazer uns defeitos em cima da pedra. Aqui. Lá atrás. Normalmente, eu não gosto de dar zoom. Eu gosto de pintar ao longe, assim. Para ter uma visão panorâmica, vamos dizer assim, da minha ilustração. E vou pintando aqui, criando volume. Dando o aspecto da minha pedra. Se você quiser controlar pela pressão, liga aqui, ó. Esse botãozinho aqui para controlar ainda a opacidade pela pressão. Caso você queira fazer mais fraquinho. E devagarinho, ó. Você pintando aqui, você começa a suavizar o desenho. Então, eu não estou usando um pincel suave. Para esse tipo de pintura, eu não gosto de usar um pincel suave. Eu acho que eu consigo dar a suavidade do desenho usando um pincel duro. Justamente por causa desse flow. Eu acabo dando um aspecto bem interessante para a pintura. E ela acaba ficando suave também. Agora sim, eu vou intensificar um pouquinho mais. Vou jogar a cor preta agora. Para começar a demarcar mais. Essas áreas mais escuras aqui das rochas. Vou demarcar um pouquinho mais. Pincelzinho pequeno aqui, ó. Vou começar a marcar essas divisões. Pincelzinho pequeno aqui. Começo a criar as fissuras, vamos dizer assim, entre uma rocha e outra. Devagarinho, sem pressa. Aqui, ó. Já vou escurecer mais aqui, porque vai ser contra a luz esse pedaço. Aí eu começo, é um pincel grande. Dou o volume. Vou diminuindo. Vou diminuindo. Vou diminuindo. E vou dando o aspecto que eu quero. Pincel maior. Vou diminuindo. Vou diminuindo. Até chegar no aspecto que eu quero. Então, começo com um pincel grande. Diminuo um pouco. Diminuo um pouco. Diminuo um pouco. E começo a dar forma para a minha ilustração. Então, eu venho aqui, ó. E vou pintando, assim. E dando forma para a minha ilustração de uma maneira bem bacana. Se comparar o resultado que está ficando essa aqui central em relação às outras, que eu ainda não fiz a parte toda de pintura, você vai perceber que tem uma diferença muito grande. Olha só que legal que vai ficando. Então, essa é a parte mais demorada dessa ilustração, é fazer esse sombreamento aqui nas pedras. Graças às maravilhas da tecnologia, como diz o outro. A mesinha digitalizadora auxilia bastante. Eu estou usando a luva que eu ganhei do Sam. A luva para usar na mesa digitalizadora. que me facilita aqui bastante a parte de deslizar a mão mais rápido. E mais... Eu consigo desenhar até mais firme. Por causa que a luvinha escorrega bem. Fica bem suave, fica bem legal. Então, estou aqui criando, pintando. Ó. E vamos ver até onde que vai essa pinturinha aqui. Até onde que eu consigo levar ela. Tá? 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 Aquelas lá atrás, que não vou detalhar muito. Tá? E agora também um pouquinho de... Um pouquinho de brilho. Também a gente tem que colocar. Então, eu vou pegar a cor que eu estou usando aqui. Só vou botar ela um pouco mais clara. E vou começar agora também a fazer umas áreas de brilho. nas minhas rochas. Nada... Também não... Eu não fico me remoendo, assim, com muitos cuidados, não. Eu vou com um pincel meio grande, vou pintando, vou diminuindo. E fazendo os brilhos onde que eu quero, onde que eu acho que vai ficar legal. Fico imaginando aonde que ficaria alguns reflexos das minhas pedrinhas. E o macete aqui é fazer... Quando faz uma coisa, faz em tudo. Então, tipo, eu estou fazendo o brilho, vou fazer o brilho em tudo. Vou fazer a sombra, faço a sombra em tudo. Para tudo ficar igual, assim. Então, vou intensificando aqui um pouquinho mais. Tudo pintando devagarinho. E dando volume. A ideia aqui não é ficar uma pintura, um layout, vamos dizer, hiperrealista. A ideia aqui é ficar uma pintura com aspecto de pintura. Não sei se deu para entender. Para parecer que a pessoa pintou com um pincel mesmo e não com um Photoshop. Também aqui, deixa eu pegar aqui a cor preta de novo, que eu não fiz a sombra lá atrás direito. Então, se a gente comparar, fazer um antes e depois aqui. Vocês vão ver que a diferença é quase nada, assim. É quase nada a diferença aqui do que era e do que se tornou. Então, o meu esboço aqui, eu só fiz a pinturinha. E depois, com o pincel, eu começo a dar volume para as coisas aqui. Se você quiser, pode até mesclar essas camadas. E depois até usar um blurzinho aqui para separar e tal. E agora eu vou fazer a vegetação aqui atrás. Então, deixa eu pegar aqui na minha vegetação de primeiro plano, que é essa aqui. Eu vou selecionar aqui um pincelzinho que eu tenho da minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca minha com vários pincéis. É uma biblioteca que eu uso há uns bons anos, assim. Que eu tenho aqui algumas vegetações já. Alguns pincéis para fazer vegetação, folhagem e tal. Então, eu vou usar um desses pincéis. Por exemplo, esse aqui. Que ele é bem interessante. Mas, deixa eu desligar isso aqui. Esse pincelzinho aqui é legal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui um tom de verde mais escuro, mais saturado. E na cor de background aqui, eu vou selecionar um outro tom de verde. Mais clarinho, por exemplo. Vou abrir aqui no F5. Ele tem aqui o Transfer, está ligado. Shape Dynamics, está ligado. Perfeito. O que eu vou habilitar aqui é o Color Dynamics. Vou vir aqui no Color Dynamics. Vou habilitar Apply Per Tip. Vou botar isso aqui. O primeiro controle. Eu vou usar no máximo. Ah, é, Fábio? Tu ainda tem essa biblioteca minha, né? É, essa daí, essa biblioteca é o máximo. E, agora, eu vou começar aqui, ó. Pintar a parte de trás ali. Aumento um pouquinho o brush e venho para frente. Então, vou cobrir lá atrás. Vou pintar aqui. A mesma pegada aqui atrás, ó. Eu deixo um pouquinho menor aqui e vou pintar essa parte aqui. Aumento um pouquinho o brush. Vou pintar aqui também. Ah, que eu quero realmente que seja uma vegetação maiorzinha. Eu pintei direto naquela camada, não criei numa camada à parte. Porque eu não necessariamente preciso respeitar aquilo. E a brincadeira que eu faço aqui é, agora, usando o mesmo pincel, eu vou colocar esse pincel, o pincel em multiplicação. Vou baixar o Flow. E vem aqui. Acho que eu estou usando o Flow muito baixo. Vem aqui, ó. E começa a pintar por cima daquele, do que eu já havia pintado. Eu vou começar a pintar a sombra. Então, ó. Vem aqui, ó. E começa a pintar sombra irregular. Posso usar pincelzinho pequeno, pincelzinho grande. Eu fico mudando o tamanho do pincel. Mas a ideia é, realmente, eu usar um pincel irregular. Para ir fazendo as sombras. E esse pincel, eu coloquei em multiplicação, porque daí ele vai fazendo sombra. Daí eu quero fazer uns efeitos de luz aqui. Eu troco esse pincel, por exemplo, para screen. Diminuo ele agora aqui um pouquinho. Screen é divisão, para quem usa o Photoshop em português. E começa a pintar os brilhos aqui. Em alguns lugares também. Então, aonde eu já pintei. Ele começa a criar brilho. Então, eu fico, nesse caso aqui, alterando entre normal, multiplicação e divisão. O screen. Para ir dando... Opa! Para ir dando o efeito da minha vegetação. Aqui, essa outra... Essa primeira montanha. O mesmo esquema. Até posso usar essas mesmas cores e depois alterar. Mas eu vou usar um outro pincel. Por exemplo, até pode ser uma pegada parecida. Deixa eu botar esse pincel em normal. Só que, aqui também. Esse pincel aqui, a cada clique, ele vai mudando de forma e tal. Só vou dar um F5 aqui. Porque no Shape Dynamics, aqui, eu vou botar um pouquinho de variação de ângulo. Para ir girando ele aqui. E pintando. E estou botando também aleatório aqui o flip. Ah, o Scattering está legal. Aqui está tudo bacaninho. Vou pintar aqui. Meio aleatório, assim. Se ficar uma porcaria, depois eu vejo o que eu invento. Ah, Color Dynamics aqui. Esqueci que nesse também. Em Color Dynamics, eu tenho que botar no máximo. Por isso que não estava chegando no resultado que eu queria. Agora sim. Só acho que esse pincel eu estou usando muito grande. Afinal de contas, é uma vegetação que está mais longe. Vou usar ele menor. Bem menor. Bem menor. E uma dica que eu dou nessa brincadeira em cima da minha pintura eu gosto de fazer uma camada cinza de vez em quando. Eu crio uma camadinha normal. Então, Shift F5 e preencho com cinza de 50% e coloco em cima. Color. Para eu conseguir enxergar luz e sombra. Assim, eu vejo preto e branco. Eu chamo de luz ou iluminação essa camada. porque por mais que eu estou pintando colorido nesse caso aqui eu optei por já pintar colorido eu preciso criar volume, luz, sombra aqui. Então, quando eu vejo em preto e branco eu acabo tendo uma visão melhor de luz e sombra da minha arte. Então, que nem aqui percebi que eu tenho que escurecer um pouquinho mais aqui. Aqui eu tenho que jogar um pouco mais escuro. Para separar os planos. Aí eu vou jogar o meu pincel aqui em screen novamente. Até bloquear a transparência aqui. Para fazer a parte da minha vegetação mais clara. Eu peguei uma linha guia aqui sem querer. Deixa eu esconder só as minhas. Então, eu estou pintando aqui essa parte que vai ser esse barranco, esse morro ali atrás. então ele fica com uma aparência bem legal. É legal esses raminhos para fora e tal. Agora eu tenho que pintar ainda aqui atrás. Eu vou fazer rapidinho aqui, essa beira rio aqui eu tenho a terra aqui. posso até aproveitar esse mesmo pincel que eu estou usando aqui. Mas como eu quero aproveitar esse tom de verde que eu estou usando depois, então eu vou criar uma camadinha vazia eu vou preencher com essa cor vou arrastar aqui para o lado vou preencher com essa cor chamar isso aqui de cores porque são cores que eu quero usar depois e com o tempo essas cores vão sumindo daqui de cima então eu prefiro deixá-las pintadas aqui no meu layout. na camadinha da terra beleza vamos continuar aqui vou pegar o tomzinho do marrom um pouquinho mais escuro eu vou bloquear a área transparente aqui ou posso criar uma camada por cima e dar um Ctrl Alt G para clipar ou a camada vazia por cima da terra segura o Alt e dá um cliquezinho eu vou usar esse mesmo pincel que eu usei para vegetação só para fazer mais rápido e eu vou fazer isso aqui só dar um uma escurecida aqui como se fosse um pedacinho de terra sei lá botar uma vegetaçãozinha ali atrás deixa eu pegar esse verde de volta aqui com esse aqui e vou pintando adoro pintar vegetação é uma coisa que relaxa para mim nessa outra vegetação aqui o que eu posso fazer aqui eu vou pegar uma de árvores por exemplo tem um pincelzinho aqui com algumas árvores que é esse pincelzinho aqui bem menorzinho assim e também vou vou pintando essas árvores que ficam lá atrás assim então qualquer coisa pode virar um pincel legal bloqueei a transparência aqui vou fazer um pouco mais claro algumas coisas então quando eu estou pintando aqui estou usando esse pincelzinho fazendo floresta lá atrás depois eu vou melhorar o tom aqui já está bem interessante deixa eu desligar aqui eu bloqueei aqui para botar algumas vegetações mais lá atrás assim então aqui está legal isso aqui opa e está de boa assim curti o resultado última parte aqui as montanhas lá de trás até posso usar esse mesmo pincel que eu vou usar ele menorzinho e vou pincelando aqui e criando volume ou por exemplo aqui eu posso até fazer um pouquinho diferente deixa eu dar uns controles aqui eu vou voltar para aquele pincel que eu adoro que é aquele básico do Photoshop esse aqui que é o número 36 e vou simplesmente pintar com um fluxo bem baixo semelhante ao que eu fiz aqui nas pedras só eu com um pincelzinho meio grande vou criar uma camadinha vazia por cima da montanha vou dar um control alt g e vou fazer isso aqui para dar o volume que eu quero das montanhas assim posso ficar pegando a amostra também e são as montanhas que vão ficar lá no fundão daí sim eu posso voltar para um pincel de textura também mantendo o fluxo bem baixo vou botar esse pincel em multiplicação para começar posso aumentar um pouquinho o flow aqui opa foi demais o flow um pouquinho mais baixo isso menorzinho eu estou fazendo meio rápido não estou tendo todo aquele cuidado do mundo fazer isso aqui vou trocar agora aqui para screen para começar a criar brilho deixa eu voltar aqui a minha luz então aqui está interessante aqui está equilibrado lá em cima eu ainda preciso deixar mais claro então deixa eu pegar aqui meu pincelzinho deixa eu pegar de volta o meu 36 que eu adoro eu vou começar a pintar com um tom de verde mais claro uma opacidade bem baixa para começar a dar o brilho lá em cima só peguei um tom de verde muito feio depois eu vou mesclar melhor essas cores aqui pode até usar o branco se preferir criando aqui os efeitos e por cima dessa camada eu posso botar aqui um azul peguei uma camada preenchida com azul e vou clipar e baixar a opacidade dela aqui em 50% para ser para dar o efeito de atmosfera que eu vou botar um céu azul posso fazer isso na outra camada que é o control e essa aqui um pouquinho menos para dar um efeito atmosférico só tenho que arrumar lá atrás a cor disso aqui porque eu não curti essa cor deixa eu botar aqui ficou legal deixa eu usar um pincelzinho suave já dá para enganar a torcida degradê do céu eu vou botar um céuzinho lá atrás então aqui no meu background eu vou pegar a ferramenta de gradiente o degradê que eu gosto de usar para céu eu uso alguns tons de azul amarelo e bege branco também branco aqui eu gosto de colocar um bege aqui um outro tonzinho de azul e aqui opacidade em 100% aqui opacidade em 100% e aqui pode ser mais escurinho esse último aqui esse aqui é o degradê de céu que eu gosto de utilizar então aí eu pego aqui a ferramentinha de gradiente e simplesmente faço meu degradê só que claro meu degradê tem que ser linear então eu posso fazer aqui fazer mais assim então começar aqui de fora assim ou mais de longe interessante o amarelinho lá atrás o azulado que tem a nossa atmosfera que interage com a montanha interage com todo o resto eu tenho um pincel que eu adoro que é o pincel para fazer água deixa eu vir aqui na água deixa eu só desligar um pouco a minha visualização de cores deixa eu voltar aqui para o meu esboço que é onde é que eu tenho a minha pastinha da água vou abrir vou pegar o meu brush eu tenho um pincelzinho na minha biblioteca que é muito legal onde é que está esse cidadão é pincel para caramba esse cara aqui esse 70 basicamente eu gosto de pegar a cor que eu tenho aqui da água e colocar o pincel em screen e começar a pintar aqui então cada vez que eu pinto ele vai ficando mais claro e ele dá um efeito bem legal então eu vou pintando aqui cada vez ele vai ficando um pouquinho mais claro depois eu troco para branco estou com opacidade de fluxo baixo daí eu começo a fazer brilho então esse pincel aqui é maravilhoso adoro se tivesse a profissão de pintar água eu queria essa profissão porque esse pincel aqui ajuda para caramba e daí agora também eu vou roubar algumas cores aqui tipo daqui para ir pintando só que agora em multiplicação para meio que forjar o reflexo dessas pedras no rio não não que vai ser algo perfeito mas vai ficar interessante depois eu tenho que apagar um pedaço da vegetação ali aqui pega o tom que eu usei aqui e começa a pintar olha só que legal que vai ficando como se fosse o reflexo dessas dessas rochas dessas pedras realmente aqui na água eu vou pegar do verde aqui já vai ficando uma aparência bem mais interessante vai ficando bem legal olha só que bacaninha aqui também tem que botar um pouco do reflexo vamos ver como é que está ficando vamos desligar o esboço aqui já está dando uma outra cara ainda tem que fazer a parte clara da água lá atrás então vamos fazer aqui atrás a parte clara da água vindo para cá aqui eu não vou botar cachoeira tá mas eu vou botar uma cachoeirinha em algum lugar aqui então até vou adicionar um novo layer aqui deixa eu voltar aqui para o meu esboço aqui essa área essa área e essa área eu quero botar uma cachoeirinha então eu vou pegar é legal usar pincel de cabelo pincel de cabelo fica muito bom para essas coisas então se você tem algum pincel de cabelo você pode usar ele tá simplesmente vou fazer algumas algumas linhas só para ilustrar minha cachoeira só para eu saber onde é que ela vai ficar eu já desligo meu esboço é legal é legal oscilar entre alguns tons escuros e alguns tons claros na hora de fazer isso depois eu posso usar um um smudge para para suavizar essas extremidades ou tapear com alguma outra coisa ou até mesmo usar um pincel suave uma borrachinha suave para ir criando essas essas corredeiras aqui então posso até usar uma borracha suave por exemplo redonda básica e dar uma apagada assim também embaixo eu vou na verdade eu vou pintar por cima de tudo deixa eu fechar aqui algumas pastinhas aqui por cima de tudo eu vou criar uma outra camada que eu vou pode botar uma pastinha que eu vou chamar de spray água então eu vou chamar aqui de spray também eu tenho um pincelzinho aqui que eu adoro que é para fazer esses sprayzinhos rocha água água aqui que é esse pincelzinho aqui esse pincelzinho aqui é para fazer só deixa eu pegar o pincel aqui nessa ponta aqui esse pincelzinho eu uso para fazer isso aqui fazer esses sprayzinhos da água aqui você pode usar esse aqui vamos ver se esse aqui é melhorzinho não tem um outro aqui às vezes eu me perco para achar os meus próprios pincéis não sei se vocês também têm essa dificuldade esse aqui pode ser é um pincel de partícula e daí eu posso eu faço essas a correnteza vamos dizer assim do rio assim vou botar aqui a água batendo nas pedras a água batendo aqui na pedra aqui na pedra aqui tal aqui também um pouco e aqui eu posso usar maior e até maior para fazer a espuma da corredeira ou posso procurar um outro pincel de partículas eu tenho alguns pincéis de partículas que são interessantes por exemplo esse aqui também é legal então eu vou usar ele por exemplo para para fechar aqui embaixo aqui dar umas carimbadas assim para mostrar a água caindo indo na frente das rochas e tal isso fica bem interessante então deixa eu botar aqui só jogar uma camadinha aqui dentro só para mostrar não sei quanto tempo que eu já estou fazendo essa arte mas vamos ver a gente saiu daqui quando eu comecei essa live deve fazer uma hora que eu comecei essa live e a gente em uma hora saiu daqui para cá então não sei se vocês estão curtindo mas está ficando eu estou gostando do resultado se está gostando dá um oi aí que eu continuo então tenho basicamente tudo já pintado só falta realmente eu fazer minha árvore e alguns outros detalhes de vegetação que talvez eu faça depois então vamos começar aqui com a árvore a árvore também vamos voltar para o básico usando o pincel legado aqui do photoshop voltar para o meu famoso pincel 36 vou pegar uma amostrinha de cor aqui da minha árvore vou deixar meu pincel em normal vou pintar aqui lá vamos nós deixar o flow em 3% vou pegar um tom mais escuro talvez um pouco mais amarronzado vou começar a pintar agora o sombreamento da minha árvore cria uma camada por cima volume árvore vou segurar o alt e clicar entre as duas camadas para fazer o clipe e agora vou começar então vou começar primeiro a sombra tudo na parte de baixo aí aqui fazer a parte de baixo sempre pintando a parte de baixo da minha árvore fazendo a sombra aqui vai pegar mais luz desse lado aqui aqui vai pegar mais sombra então ao lado de cá vai ficar mais escuro aqui como ele vai a árvore começa a ganhar textura deixa eu só esconder a minha régua aqui um pouquinho ó começo a fazer a iluminação já me perguntaram se eu sei desenhar eu sempre vou responder que eu não sei desenhar tá gente eu não desenho nada no papel é agradeço a galera da Adobe que inventou o Photoshop que inventou um programa de edição de imagem a única coisa que eu tenho é noção de volume forma e etc então eu só consigo fazer um desenho desse tipo eu só consigo fazer um desenho desse tipo porque ele me dá ferramentas que me facilitam fazer isso então e paisagem é sempre um negócio legal pra você praticar luz sombra então cara olha só a diferença que legal textura luz sombra ó fica show de bola então eu vou pintando aqui e ver que eu não tenho muito sempre falo não tenho muito critério eu vou no vou no feeling agora eu vou pegar aqui a cor preta tá dá um opa vou botar o flow mais baixo aqui ainda 1% pra dar aquela pegada mais forte aqui na na sombra ó então adoro esse pincel aqui e o resultado dele mexendo no flow é diferente do que você mexer na opacidade então sempre nesse pincel aqui o segredo dele é mexer no flow e agora deixa eu pegar aqui uma cor deixa eu botar um pouquinho mais pro amarelo vou botar aqui opacidade em 50 flow em 03 e agora eu vou fazer alguns brilhos na minha na minha árvore tá vou criar aqui uns brilhozinhos então um brilhozinho aqui um brilhozinho ali não preciso intensificar muito porque depois eu vou ter eu vou ter sombra por causa das folhas né então agora um pouquinho de branco só numas pra dar um charminho e sempre que você marcar demais se por um acaso você vier e tipo fez muito claro segura o alt pega uma amostra aqui da outra cor e começa a cobrir nem sempre vale a pena você dar ctrl z às vezes vale a pena você pegar aquele erro e simplesmente cobrir ele com cor tá e dá um resultado bem legal eu gosto dessa variação de cor que fica porque fica uma coisinha mais interessante mais plausível agora por trás da nossa árvore aqui dentro dessa camadinha da árvore vou botar embaixo dela vou chamar aqui de folhas que eu posso aproveitar aquelas cores que eu usei antes vou segurar o alt pegar essas jogo pra baixo o alt pego essa e vou selecionar aqui um pincel agora de folhagem então eu tenho esses pincéis aqui eu tenho muitos de folhagem aqui atrás então por exemplo poderia ser um desse aqui vamos ver esse aqui ó pincel normal só que agora esse vai opacidade em 100% flow em 100% não estou usando o controle de pressão esse pincel ele vai fazer isso aqui então o que eu vou fazer F5 vou ligar o color dynamics apply per tip colocar no máximo pra ele ir trabalhando nessas cores aqui ou seja pra ele fazer um mix dessas cores e até poderia ligar um dual brush aqui pra colocar um brush de textura no meio pra dar algum algum efeito ou até aqui realmente ligar a função de textura eu vou usar o color dynamics eu vou baixar um pouquinho aqui que ele está variando demais a minha cor eu acho que isso aqui vai dar legal então vou apagar e vou começar a pintar aqui a vegetação oposta aquilo que fica atrás dos galhos aquela que vai ficar lá atrás assim então opa o pincel cresceu demais vamos diminuir um pouquinho o pincel vou apagar aqui e vou pintar de novo eu acho que o shape dynamics aqui não está ligado o controle de tamanho não então vamos lá vamos pintar aqui eu gosto de deixar para ver algumas coisas através da árvore e vou usar o mesmo pincel agora só que em multiplicação para ter uma opacidade mais baixa para escurecer um pouco o interior e agora também dar um pouco mais de textura então fiz o interior vamos dizer assim da minha árvore deixa eu só tirar assim tá bom um pouquinho menor agora agora vou criar uma outra camadinha agora para frente da árvore vai ser as folhas frente vou botar o meu pincel normal posso deixar ele meio grandinho e agora vou cobrir um pouco dos galhos opa essa é muito grande e o mesmo esquema aqui posso até bloquear a transparência vou usar um pincelzinho menor então estou na camadinha da folha da frente aqui através da transparência vou botar em multiplicação e vou começar com uma opacidade mais baixa vou começar também a botar assombrear mais esse lado e posso botar em screen se eu quiser clarear mais o lado de cá fazer uns chumacinhos perdidos já começo a dar uma forma interessante para a árvore o que mais que eu vou colocar vou botar um pouco de vegetação espalhada aqui então vou criar uma outra camadinha vazia que eu vou chamar de matinhos posso usar a mesma cor que eu tenho aqui posso usar aquele pincel de grama ou do nigress que vem com o próprio photoshop ou pode usar qualquer outro pincel que você quiser que você acha interessante por exemplo árvores folhagem por exemplo eu gosto desses aqui que eu usei antes normal pequenininho eu vou começar deixa eu apagar aqui e eu começo agora com ele colocar pode ser aquele do nigress de folhagem que vem com o próprio photoshop vou colocar isso aqui ó um rismo no meio das rochas assim também ó posso até fazer uns maiorzinhos assim pra tapear aqui essa parte das raízes aqui da da minha árvore então devagarinho eu vou pintando vou dando vou dando um pouquinho mais de detalhe aqui também um pouquinho mais aqui um pouquinho mais aqui deixa eu apagar aqui borrachinha vou carregar a seleção da árvore aqui invertida não preciso inverter só pra apagar daqui mais uns matinhos lá atrás então vamos lá mais um matinho aqui aqui tá legal massa aí deixa eu novamente eu posso bloquear a transparência aqui vou botar esse pincel em multiplicação deixa eu subir a opacidade aqui um pouquinho escurecer algumas áreas sempre na maior parte dos casos ao invés de ficar trocando cor pegando preto pegando branco eu simplesmente uso a cor que eu já tinha definido e fico trocando meu pincel pra multiplicação tá então e daí ele dá um ele vai cada vez mais escurecendo 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 então é um gosto pessoal tá e fazendo isso acho que tá tá interessante que eu bloquear de novo aqui um pouquinho poderia até jogar aqui um modo de mesclagem às vezes funciona tipo um lighting pode ficar interessante também acho que ficou legal botar em em clarear acho que aqui atrás eu vou onde é que tá a minha vegetação do primeiro plano aqui deixa eu fazer direto na água direto aqui na camada em cima da água eu vou usar esse mesmo pincel mesmas cores esse aqui só que eu vou girar esse pincel vou dar um F5 aqui brush tip vou girar ele pra fazer só que deixa eu botar numa camada a parte aqui vou criar uma camadinha aqui separada eu vou botar a camada em multiplicação pra fazer o reflexo daquela vegetação ali na água então até posso usar mais escuro aqui também um pouquinho de reflexo dessa vegetação ó então fica bem da hora aí quase finalmente vou fazer o meu sol meu sol normalmente eu faço com o pincel tem gente que gosta de usar o como é que é os lens blur lens flare quer dizer eu particularmente prefiro utilizar só o próprio pincel pra fazer o céu o céu não o sol desculpa como que eu faço o sol crio uma camadinha vazia que eu vou chamar de sol pego o pincel redondo básico do photoshop vou usar um tamanho meio generoso a dureza pode ser zero ou um pouquinho mais assim vou pegar aqui um amarelão por exemplo e dar uma carimbada aí eu pego o branco ou um amarelo mais clarinho diminuo um pouquinho o pincel aumenta um pouquinho mais a dureza opa só que eu tenho que pegar o pincel aí normal e dou uma carimbada assim então um sol em dois cliques e vamos colocar ele lá atrás das montanhas aí eu posso até duplicar ele botar por cima de tudo e botar ele em color dodge ou lighter color e baixar um pouquinho a opacidade posso duplicar no ctrl j vou dar um ctrl t vou abrir mais ele baixar mais a opacidade para ter essa invasão de de atmosfera assim fica interessante talvez abri mais ainda ele deixa eu ver se em screen fica legal eu vou deixar em screen já ficou mais interessante e agora no final a gente dá o melhorador de imagem só agrupar isso aqui no final só deixa eu renomear aqui matinhos a gente pega a última camada visível né ctrl alt shift e né nós temos a nossa imagem final eu vou converter ela em smart object e vou lá em filtro camera hall filter né o filtro do camera hall vou aumentar um pouquinho mais a claridade talvez botar um pouquinho mais de contraste tá abrir mais os pretos tá abrir aqui um pouquinho branco posso colocar tirar o de raise ajustar a vibração puxar aqui um pouquinho para amarelo um pouquinho de nitidez quando eu coloco nitidez arrastando aqui o masking né para não botar nitidez em tudo só nos limites dos meus objetos também posso dar uma mexidinha aqui na na saturação das das cores rio deixar mais amareladinho um pouquinho mais escuro os meus verdes jogar os meus highlights um pouquinho mais amarelados um pouquinho de grão e a minha vinhetinha deixa eu dar um ok deixa eu fechar as minhas pastinhas aqui deixa eu fazer uma pastinha para os matinhos e é isso talvez eu teria que trabalhar um pouquinho mais lá atrás mas para ter uma ideia então esse foi o nosso esboço eu usei uma fotografia para fazer esse esboço desenhei por cima e algumas coisas eu fui colocando do meu gosto assim então nem lembro mais de onde que é a foto original porque eu guardei só o esboço para mim que eu usei nas minhas aulas e tal e daí cada vez que eu faço essa pintura ela sai completamente diferente toda vez que eu faço ela ela fica muito diferente uma da outra assim então esse é o jeito que eu pinto eu gosto de fazer pintura digital gosto muito de usar fotografia para ter a referência para conseguir e é isso aí galera espero que que tenham gostado que tenha valido a pena assistir um pouquinho para quem já fez aula de pintura digital comigo foi vamos dizer um remember uma uma revisão de conteúdo de ver como é que funciona a coisa toda espero que vocês tenham gostado e é isso galera curtiu comenta aí vai ficar gravado não vou apagar esse vídeo vai ficar aqui no canal então vai poder assistir depois e obrigado para aqueles que assistiram que ficaram até aí obrigado Santriane obrigado Fábio Leonardo obrigado para todo mundo aí que que compareceu que ficou é ao seu também um forte abraço para ti e valeu galera por ter acompanhado e ter me aturado aí por uma hora e pouquinho deixa eu parar o meu meu compartilhamento de tela aqui então é isso galera muito obrigado e queria fazer o convite aqui no finalzinho né não posso deixar de falar de galera vamos se inscrever no Photoshop Conf vai lá ano que vem é última semaninha de maio vai ser muito bacana vai ter um monte de gente legal lá Alexandre Kize vai ter eu vai ter Getulino Pacheco e um monte de gente fantástica ensinando Photoshop fotografia então gente eu não quero deixar esse vídeo mais longo um forte abraço obrigado por ter assistido e pode deixar ali no comentário sugestão de alguma outra live de outro assunto de Photoshop não precisa ser só de Photoshop 3D pode ser de pintura pode ser de tratamento de foto que quem sabe rola mais uma live aqui até o Natal beleza? valeu galera abração valeu 3D 1 1 1 1 2 1 2 1